Olá pessoal tudo bem como é que são vocês hoje eu vou mostrar para vocês as bases as bases aí das vulnerabilidades biológicas você não sabe o que é isso não entendeu os vídeos que eu venho fazendo aqui sobre questão de regulação emocional desregulação você vai entender tudo direitinho assista até o final deixe seu like comente compartilhe se inscreva ative as notificações aqui embaixo tem os meus serviços como psicólogo assessoria acadêmica para quem quer fazer o trabalho de conclusão de curso e me ajudar na minha campanha de estudo no exterior tá tudo na descrição para entender eu vou falar passo a passo para vocês capturarem cada aspecto importante tá bom pensando nessas bases biológicas em questões de vulnerabilidades biológicas é a partir da desregulação que iniciamos esse processo de tratamento mas vamos ver aqui os aspectos das bases das bases aí que envolve essas vulnerabilidades biológicas disposição para emoções negativas temos também as sensibilidades para pistas emocionais que elas são eventos geradores que podem ser internos externos um disparo de um pensamento sobre a ideia que você tem que você não é capaz isso vem da parte interna tá você pensa você tá ali e com isso também tem aspectos aspectos emocionais que podem influenciar também esse pensamento como por exemplo você tá vivendo um momento de tristeza sabe e daí você não tem um evento externo não tá acontecendo alguma coisa não tem pessoas falando e aí tudo isso daí é interno o externo já falei que seria esse evento pode ser algumas pessoas que estão ali e você tem uma sensação de que essas pessoas estão falando sobre você ou muitas das vezes você está num ambiente de trabalho você acha que você não tem capacidade para aquilo isso é um evento externo que não necessariamente está sendo eliciado está sendo provocado pelo ambiente às vezes o ambiente está ali estão ocorrendo alguns eventos mas aqueles eventos não coincidem com o que você está pensando mas ele serviu como evento externo para provocar essa reação emocional que pode ser disfuncional a impulsividade também são aspectos aí base biológica da desregulação emocional então você entende que esses aspectos é a base da desregulação emocional e a partir daí que se começa o tratamento a investigação para dar início ao tratamento se eu puxar aqui mais adiante por exemplo você vai ver que tem outras questões aqui relacionadas a danos físicos que podem afetar o cérebro na infância ou na idade adulta e efeitos da experiência de aprendizagem precoce tanto no desenvolvimento do cérebro quanto em seu funcionamento esse ponto aí é um ponto interessante também para vocês observarem que partindo do pressuposto que existe determinadas experiências de aprendizagem de aprendizagem precoce que ocorre no desenvolvimento que pode afetar aquele indivíduo que tem uma predisposição para a desregulação emocional também da questão do funcionamento também que é óbvio um pouco atrás aqui falando sobre isso eu falei sobre a questão de danos físicos ao cérebro pessoas que podem ter alguma questão disfuncional do ponto de vista físico do cérebro e aí ter essa predisposição também porque isso é importante porque é a partir daí que você vai ter ideia de que realmente agora sim eu posso fazer um tratamento psicológico agora sim eu posso começar a trabalhar ferramentas para atuar no tratamento psicológico do indivíduo se vocês gostaram eu vou pedir que você deixe seu like comente compartilhe se inscreva ative as notificações aqui estão os meus serviços na descrição tem minha capa de estudo no exterior também que você pode ajudar aqui embaixo você pode me procurar caso você queira fazer algum contato para você fazer um trabalho como esse está tudo aqui na descrição principalmente para você que já viajou está do outro lado do país você que não está mais aqui no brasil está em outro lugar você pode também ter esse atendimento personalizado online nos vemos numa próxima gente e fui